Deve ter sido uma experiência assustadora para Noé e sua família permanecerem na arca durante semanas e semanas, juntamente com os animais, açoitados pelas águas e pelos ventos. Então, Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com Ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus e a chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de cento e cinquenta dias, as águas tinham baixado e a arca pôde descansar no monte Ararate. Noé soltou um corvo, o qual ia e voltava. Posteriormente, soltou uma pomba três vezes para ver se ela voltaria, indicando o surgimento de terra em algum lugar. A pomba voltou uma segunda vez com o ramo de leveira. Mas, finalmente, na terceira vez, a pomba não voltou mais. Então, pouco mais de um ano desde o início do dilúvio, Noé e sua família e todos os animais saíram da arca. Todo o cuidado de Deus com Noé e sua família e também com os animais me faz pensar no seguinte. Se Deus sabia que a nova criação seria da mesma natureza corrompida que a primeira, por que será que Ele se deu ao trabalho de destruir a anterior e começar novamente com Noé? Afinal, o mundo se corromperia novamente. É claro, amigos, que esta atitude de Deus nos mostra a sua graça, sua misericórdia e sua disposição constante em sempre dar-nos mais uma chance. Outro ponto importante, Noé saiu da arca somente quando Deus lhe ordenou. Da mesma forma, só entrou na arca quando Deus lhe ordenou. Assim, por mais tedioso e cansativo que fosse o seu confinamento na arca, Ele esperou por uma ordem para sair dela. Isso nos faz refletir no seguinte. Devemos obedecer a Deus em todos os aspectos de nossa vida e colocá-lo diante de nós em todas as nossas mudanças. O teólogo Matthew Henry nos lembra que somente aqueles que seguem a direção de Deus e se sujeitam ao seu governo é que permanecem sob a proteção de Deus. Aqueles que aderem firmemente à palavra de Deus como sua regra e são guiados por sua graça como seu princípio e buscam o conselho de sua providência para ajudá-los na aplicação de instruções gerais para casos específicos, essas pessoas podem, através da fé, vê-lo guiando seus movimentos em sua marcha neste mundo. É para essas pessoas que Deus tem o seu cuidado especial. Assim como Noé, sejamos obedientes à palavra de Deus. Essa, amigos, é a nossa única segurança. Um ótimo dia para você.